Olá bailarinas, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de balé? Vamos lá, hoje nós vamos começar a enchar direto na barra Então pega a cadeira, já pega lá a cadeira que a gente espera Nós vamos fazer o plié para nós aquecermos Então vai ser assim, vai ser primeiro de primeira posição Nós vamos afundar o plié e vai manter Eu só vou ir afundando de pouquinho O que eu tenho que fazer? Empurrar o calcanhar lá no chão Eu vou sentir trabalhar toda a minha musculatura De interno, posterior, glúteo, tá? Então empurra o calcanhar lá no chão Um pequenininho, dois, creta as copas Três, quatro, cinco, seis Tudo pequenininho, só não vale deixar cair o joelho e a barriga lá para frente Segura tudo, um eixo Sete, oito Daqui eu vou subir, vou empurrar o chão com o calcanhar e subir e levei Um, liê e pulchão, dois Sem deixar o tornozelo cair, tá? Sustenta o tornozelo Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Segunda posição Segunda posição, tudo de segunda Um pequenininho, dois Deixa o joelho aberto, também não posso deixar cair Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Sobe, um, plié, dois Até oito, certo? Aí nós vamos fechar a primeira E vamos repetir de novo, tudo de novo De primeira e de segunda, certo? Então ó, pra barra, vamos esperar a música Cresce as costas Desde o começo Dois Peraí 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 Agora sim, por detrás Primeiro Peraí Peraí Um, plié Dois Três Postas Um, cinco, seis Hoje tem que olhar a segunda Pequenininho Peraí Um, posta 1, 2, 3, não deixa a barriga para frente, 4, 5, 6, o braço molinho, segurando a cadeira, sobeu, 1, 2, pliei, 3, 4, 5, 6, 7, perfeita, de novo, a cura pequenininha, 2, 3, puxa o calcanhar, 5, 6, 7, sobeu, 1, 2, 3, 4, você coloca a porta da barra, 6, 7, direjei, segundo, pequenininho, o calcanhar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminou, 2, fica bonito, muito bem, agora vamos mudar a cadeia aqui, Pra vocês conseguirem me ver certinho Que agora vai ser de lado Não vai ser de frente, vai fazer Vai ser de lado Então, ó, terceira posição dos pés Vai fazer um cordebrado Eu vou fazer o tendinho Agora eu vou dar no chão Um, dois, três, quatro Daqui eu vou olhar pra perna de trás Então meu braço lá na frente A perna de trás Cinco, seis Três, sete Oito Agora ao lado Meu braço também foi ao lado Um, atrás Dois, na frente Três, atrás Quatro, na frente Agora tudo de primeira posição Ó, rapidinho Cinco, seis, sete Fechou atrás Vou repetir tudo ao reverso Atrás Um, dois, três Quatro, na frente Cinco, seis Três, sete Oito Largo Um, fecha a frente Dois, fecha atrás Três, fecha a frente Quatro Fechou atrás Agora tudo de primeira Rapidinho Um, dois, três Três, quatro Termina Termina Aí eu vou virar a cadeira Pra vocês poderem viver certinho Nós vamos fazer tudo com a outra perna A mesma coisa Certo? Roteiros Terceira posição Não se esqueçam Não se esqueçam de crescer as costas E ó, contrair o abidão Tudo no bumbinho lá das costas Cor de trás A perna da frente Lama o chão Um, dois Decresce essa perna Aí de trás Agora Cinco Seis Sete Lateral Atrás Frente Trás Frente A pedindo Primeira Mais paio Pode esquecer Fechou Atrás Tudo no bumbinho Refere Dois Três Corinha essa perna Três Cinco Seis Sete Lateral Cruza frente Cruza trás Tá? Essa terceira posição A pedindo Primeira Mais quatro Terno Agora Vira Carinha Terceira posição Da outra Perna volta A música fez O que é isso? Por favor Vou tudo com a outra perna Agora Ordem brava Da frente Não estica essa ponta do pé Doze Três Não deixa o braço sair Para trás Cinco Seis As costas Sete Lá Um Para trás Dois Para frente Três Para trás Rapidinho Primeira Mais quatro Fechou Atrás A perna Um Dois Três Para frente Cinco Seis Sete Lateral Um Dois Três Quatro A pedindo Primeira Mais quatro Três 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 Estão cansados Estão cansados De ir Não, né? Acabamos de começar Mais um exercício Na barra Na nossa cadeira Depois Nós vamos Talcendo Tá bom? Vamos lá Nós vamos Também Na primeira posição Em frente Nós vamos Fazer o passe Com o plié Então, ó Se tivermos o plié É o nosso primeiro exercício Lembra Que nós vamos Temos o plié Só que agora Quando eu subo O plié Eu subo O plié Eu passei, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tem que empurrar o chão, hein? Oito Trote de perna Tudo oito Com a outra Então, se eu der duas Diz Direito Escreve E direita Escreve Não se esqueça Que o plié Eu tenho que empurrar o chão Com o calcanhar Não é só estica e dobra, hein? Empurra o chão Entre essas costas Certo? Vamos lá Com a música Pra parar Corte e brava Plié Empurra o chão Dois Abra o joelho Plié Três Quatro Mais suas costas Cinco Seis Sete Não coloca o peso Na par Acha o perfeito Dois Beleza? Deixa o tornozelo mole Cinco Seis Estica a ponta do pé Da parte da parceira Esperem aí Que a música vai começar de novo Nós vamos repetir tudo de novo Direito e esquerdo E aí Dois Estica a ponta do pé aqui Um Passeio Quatro Cinco Seis Sete Trocou a perna Dois Três Quatro Quatro Acabando Cinco Seis Sete Oito Traminhos A grande Muito bem Muito bem Agora eu aguarda a cadeira A gente também vai guardar Vamos mais usar Agora nós vamos fazer aqui no centro Eu sei que vocês gostam Quem lembra do Tango EV Ao passado nós tivemos o Sissone E o Sissone Eu saio da terceira posição Um salto só e solho a perna O Tango EV Eu dou um passo antes Então eu piso quarta Vem da quarta posição É como se fosse a terceira Só que ela tem um espacinho Então o pau vai mais ou menos Eu empurro o chão Vou saltar Subir a perna Passo A outra frente Seis Sissone Um passo Quando eu tenho um passo Igual da arabesque Quarta Tango EV Passou Quarta Estica Estica essa perna Aí nós vamos virar Fazendo tudo para o outro lado O nosso espaço curtinho Para vocês conseguirem ver O nosso repetinho De um lado e do outro de novo Certo? Só isso Depois eu vou juntar O Tango EV Em outra parte Combinado? Então vamos Ó o braço elegante A gente cresce Fiz a quarta Saltando Passou A perna E prepara Fiz a quarta Abre-se A perna E deixa o meu rio cair Mais novo Fiz a quarta Saltando Vira O ponto O pé Troca o braço O braço da frente Do mesmo O pé A braça Fiz a quarta Saltando Puxa O pau em ar Com a almeia Quarta Quarta Mais um Vamos de novo Para treinar Mais um pouquinho Depara Puxa O chão Estica a boca Do pé Deixa a parte De trás Estica assim Ó Estica Quarta O chão Quarta Quarta Balancer, conta a me ver. Então, o balancer é o que você sabe. É fácil, ó. Vou mostrar de frente para vocês me ver. Vou começar primeiro para a direita. Então, ó, balancer um, balancer dois. Lembra que eu balancer? Eu piso longe, minha ponta está mostrando, mas eu vou além. Três, quatro. A perna está molinha aqui atrás, vai terminar. Quatro, pisou. Quarto, conta a me ver. Passo, quarta, me perueta. Para o outro lado. Balancer um, dois, grande. Três, quatro. Pisa a quarta, ângulo e V. Passo, quarta, me perueta. Certo? Passinho, hein? Não é rápido. Vamos com a música? Um, dois, três, quatro. Então, é bem quarta. Então, eu vou para o P, passa a quarta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Puxa. Um, dois, três. Do outro lado. Três. Quatro. Do meio do meio. Vamos lá no menor. Respira. Respira. Muito bem, ó. Continuando. Quem quiser, para o vídeo aí, dá uma pausa. Bebe uma árvore, um ar joelhinho. Precisa fazer tudo na pressa e não conseguir fazer direito, tá bom? Não tem problema. Continuando. Nós fizemos a pirueta maior. Vamos fazer a pirueta medana agora, lembra? Já a Ana passou, eu passei. Vamos querer lembrar. Então, ó. Terceira. Degra G. Allongei, ó. Fiei na perna da frente. A de trás, esticada. Braço de terceira posição baixa. O mesmo braço da perna que está na frente. Empurro o chão e giro. Aí eu pronto. Degra G. Degra G. Degra G. Terceira. Girou. Certo? Facinho. Vamos lá? Degra G. 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 Vamos fazer um agradecimento? Deixa o sete falar com a música, as últimas aí, por favor. Vamos trocar mais de novo. Aí. Respira, meus amigos. Puxou. Puxou lá atrás. Abriu. Agradece. Sem descer com a cor deles. Um. Puxou. 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 Abriu. Mais uma vez. Agora vamos fazer o cordial. Desce. Outro lado. Agora, é um pouquinho. Desce. Desce. Bem, Belalina, muito obrigada por mais essa aula. Um beijo. Treine. Não desistam. A gente espera vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.